Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também! Peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. É a sessão de número 79. Cinco perguntas bem interessantes, na qual eu respondo com uma linguagem bem simples, técnica mais simples. Fique até o final dessa sessão de perguntas que está muito bacana essas perguntas, ok? Bom, a primeira pergunta, enviado pelo Daniel Pedrinho, ele é de Goiás. Ele me pergunta se pode enterrar o bocache ou pode usar o bocache enterrando no substrato próximo às plantas. Olha, Daniel, eu acredito que sim, mas não faça o enterrio, né? Está muito próximo das plantas, ok? Porque eu tenho visto alguns bocaches comerciais, assim, bem salinos, né? Então, você precisa colocar isso um pouco, digamos assim, distante da planta no seu vaso, ok? Coloque aí coisa de 4, 5 centímetros, né? Um pouco mais da planta principal, tá certo? Do caule principal, porque as raízes vão se estendendo, né? Mas não coloque muito próximo, ok? Você pode fazer isso sim, ok? Apesar de que existem hoje milhares, existem hoje centenas de bocaches que eu não conheço, né? Não sei qual é o produto que eles utilizam, mas eu acredito que nesse sentido você possa fazer sim, tá certo? A segunda pergunta é interessante e preocupante ao mesmo tempo, né? A Carol me encaminhou essa pergunta, ela me disse que sempre usou a terra vegetal como substrato e que ela tem percebido que ultimamente essa terra vegetal está vindo com tatuzinho, né? Carol, é o seguinte, eu sempre questionei essas terras vegetais que o pessoal costuma confeccionar e vender, principalmente sem estar esterilizado, ok? Você deveria assistir o meu vídeo que eu falo sobre a esterilização de substrato, eu vou deixar aqui no izinho, tá? É só clicar lá e assistir esse vídeo, ok? Você vai entender o porquê que eu sempre comento da esterilização, tá? Do substrato, porque justamente você não vai ter esse tipo de problema que você possa estar tendo, né? Eu, recentemente, postei um vídeo sobre os tatuzinhos, né? Infelizmente, uma parte dos tatuzinhos, ou principalmente uma espécie aqui no Brasil, é identificado como possível praga, né? Ela acaba consumindo as raízes das plantas, né? E se o seu substrato, essa terra vegetal que você está adquirindo e está usando, quando tem o tatuzinho, com certeza pode ter outros problemas também. Posso aqui citar nematóide, posso citar coxonilha de raiz, posso citar outros diversos problemas que podem, na verdade, estar nesse seu substrato, né? Nessa terra vegetal. Então, é interessante que você, ou você esterilize esse material, ou você adquira outro material que não esteja com esse tipo de problema. A terceira pergunta encaminhada pela Miriam, ela me pergunta se pode carbonizar a casca de arroz na sua casa, né? E me pergunta como que pode ser feito essa carbonização. Miriam, eu estou devendo esse vídeo, tá? Mas existem vários outros canais que mostram como você pode fazer a carbonização. A única coisa que eu não recomendo é você carbonizar a casca de arroz na sua casa, tá? Tem gente que faz isso, ensina isso fazendo no fogão, né? A quantidade de fumaça que é liberada pela carbonização da casca de arroz é muito grande, né? Então, você vai estar chamando os bombeiros, né? Vamos pensar que a sua casa está pegando fogo. Então, não faça isso, ok? Ideal é que você faça em um ambiente aberto, né? E principalmente aí que não seja na cidade, tá? Se você puder fazer isso no sítio ou na chácara, né? Isso eu acredito que não vai ter problema nenhum. Mas esse processo levanta, né? Vai liberar uma quantidade muito grande de fumaça, tá certo? Ok? Então, você precisa tomar cuidado com relação a esse item. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né? Classificação das espécies. A quarta pergunta encaminhada pela Selma, ela assistiu o vídeo do silício, né? Que eu postei aqui no canal. Se você não assistiu, clique aqui no izinho, tá? Que eu vou deixar no link aí, tá certo? Então, Selma, é o seguinte. O silício é muito interessante, ok? Eu tive antúrio, tá? Eu tive mais de 3, 4 mil antúrios no projeto da Faculdade Cantareira, né? Não existe mais, mas esse projeto não existe mais, mas eu nunca tive problema dessa mancha de antraquinose, tá? Então, o silício, sim, é muito interessante. Não somente plantúrio, mas todas as plantas que, porventura, possam ter esse tipo de problema chamado mancha das folhas, que é a doença chamada mais conhecida como antraquinose, ok? Se você tiver o silício, tá? No substrato, muito provavelmente as suas plantas não vão ter esse tipo de problema, tá? Com as manchas que muita gente tem, ok? Então, eu irei fazer outros vídeos sobre a mancha, ok? Mas, se você puder assistir os vídeos que eu já comentei, tá? Sobre antraquinose, tá certo? Vai te ajudar bastante. A quinta pergunta encaminhada pela Lourdes Maria, tá? Ela me pergunta se a água da máquina de lavar roupa pode ser utilizada para regar as plantas. Lourdes, eu também já postei esse vídeo, tá certo? Sobre a qualidade da água, se você puder assistir, seria bem interessante. Eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar, você pode assistir esse vídeo, tá certo? Você pode e deve usar, sim, tá? Só tem um porém, se você utilizar amaciante, tá? Ou a água sanitária, você deve evitar. Por isso que eu sempre comento, né? Se você puder utilizar pouca ou quase nenhuma água sanitária nas roupas, você vai poder utilizar, tá? Toda essa água dessa lavagem, que não é pouco, né? Você sabe disso, tá? Para fazer a rega das plantas, ok? Isso vai ajudar a natureza, isso vai ajudar as plantas. Por quê? Porque a água com sabão, tá? Ela também é inseticida, tá? Ela repele também muito das pragas que, porventura, você possa ter nos seus vasos, né? Principalmente as pragas aí que estão dentro do substrato, que é o caso aí das coxonilhas, pulgões, tá certo? Então, você ajuda duplamente o meio ambiente, né? E as próprias plantas, tá certo? Pode usar sem problema, desde que não tenha a, que boa, a água sanitária, né? E o amaciante, tá certo? Vocês viram, né? Que são cinco perguntas bem interessantes, né? Bem técnicas também, mas que acredito que ajudam as pessoas, né? Respondendo essas questões, tá certo? Vocês que são novos aqui no canal, encaminhem as suas perguntas, encaminhem as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, ok? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas, da espécie Falenops e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo, que é a parte de pragas e doenças. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá? Para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.